Oi alunos do sexto ano, chegamos à décima aula de arte. Nós estamos no mês de outubro, mês do outubro rosa. É por isso que eu estou aqui com esse lacinho rosa, para lembrar as mulheres da importância de fazer o exame preventivo do câncer de mama. É outubro, outubro rosa. Bem, na aula de arte de hoje, continuaremos falando sobre performance, essa forma de arte em que o artista emprega o corpo humano, seja representando, como no teatro, produzindo movimentos, como na dança, mas sempre com a finalidade de chamar a atenção, levando as pessoas a pensar sobre aspectos da nossa vida. Nesta aula, vamos falar um pouco também sobre instalação. O que é instalação? Bem, se na performance o artista usa o corpo humano, a instalação é uma espécie de ambiente criado pelo artista, e que necessita da participação do público. A imagem que você está vendo mostra uma instalação do grupo Opa Vivará. Para que a instalação cumpra o seu papel, os espectadores precisam percorrer os espaços da instalação e interagir com a obra. Em 2014, o grupo artístico carioca Opa Vivará criou uma instalação para a Bienal de Taipé, em Taiwan, na qual o público poderia se deitar em redes apoiadas em uma estrutura de madeira. Para construir essa instalação, os artistas se inspiraram na importância do não fazer nada, própria da cultura indígena. Diferente de muitas culturas, em que ficar parado, não fazer nada, é considerado preguiça, portanto um pecado, para os indígenas, não fazer nada é algo muito natural. Além das redes para o público se deitar, no centro dessa instalação, havia uma mesa com ervas, para as pessoas prepararem um chá, e ficarem bem à vontade. A ideia do grupo Opa Vivará, com essa instalação, era levar as pessoas a pensar na importância de desacelerar, de diminuir o ritmo das atividades, e dar valor ao tempo livre. O descanso. Essa instalação é o público que faz a performance. E você? O que achou dessa instalação? Você já se deitou para uma rede para descansar? Como você faz para descansar? Você sabia que muitas ideias surgem quando estamos relaxados, descansando? O grupo de artistas Opa Vivará foi formado por jovens em 2005, no Rio de Janeiro. As instalações e performances do grupo geralmente estimulam o público a novas experiências. Algumas de suas experiências são bem-humoradas, como essas duas que você está vendo aí nas fotos. Uma é uma canoa, moto, que navega pelas ruas. E a outra parece um brinquedo de playground feito com cadeiras giratórias de escritório. Parecem bem divertidas essas duas performances e instalações, não é mesmo? Mas existem performances que causam grande impacto. Vamos mostrar o trabalho da dupla de artistas Coco Fusco, uma americana descendente de cubanos, nascida em 1960, e o seu parceiro Guilherme Gomes Penha, um mexicano nascido em 1955, que vive e trabalha nos Estados Unidos. Pois bem, Fusco e Penha ficaram famosos com a performance chamada Dois Ameríndios Não Descobertos Visitam o Ocidente. Antes de continuarmos, é bom explicar que Ameríndio nada mais é do que um índio da América, e o Ocidente significa os países da Europa e países também das Américas. Mas, na verdade, com a performance, os artistas, representando indígenas, quiseram mostrar que muitos povos considerados civilizados ainda veem os indígenas como selvagens. Por isso, usaram o termo não descobertos, significando exatamente a palavra selvagem. Essa performance foi realizada pelos dois artistas, Fusco e Penha, entre 1992 e 1994. Os dois artistas apresentavam-se como se fossem indígenas de uma tribo isolada. Os artistas ficavam expostos ao público em uma jaula, como animais. A performance percorreu museus de história natural e praças de cidades da Europa e dos Estados Unidos, na época das comemorações dos 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. O tom era de brincadeira, e o fico inusado pelos artistas exagerava nos adereços. O objetivo dos artistas era criticar a cultura dos homens brancos europeus, que historicamente tratam pessoas de outras origens como inferiores, ignorando até a humanidade delas. Até o início do século XX, era comum que indígenas americanos, até mesmo indígenas da América do Sul e povos africanos, fossem levados à Europa e expostos ao público como atrações e objetos de interesse científico. Nessas viagens e exposições, muitos chegaram a morrer. Uma das razões da França e do Reino Unido realizarem exposições como essa, que mais pareciam jardins zoológicos, era que no século XIX, esses países competiam pelo domínio de terras e povos ao redor do mundo, e queriam demonstrar o poder. Não só objetos dos territórios conquistados eram exibidos como curiosidades, mas também indivíduos levados da África, da América, da Ásia e da Oceania. Ações como essa hoje são proibidas e condenadas como crime contra os direitos humanos. Mas o racismo ainda persiste no mundo. A performance de Confusco e Guilherme Penha, lembrando esse momento lamentável na história, teve muita repercussão. Mas um exemplo de que indígenas ainda são tratados como selvagens é que durante a representação dos artistas, muitas pessoas que visitaram a performance acreditavam que os artistas eram mesmo indígenas de uma tribo isolada e queriam tirar fotos da jaula sem saber que se tratava de uma encenação. E outros visitantes criticaram o museu por permitir esse tipo de exposição. Eles achavam que era tudo verdade. Sabemos que o racismo ainda existe, infelizmente. Alguns tristes exemplos são verificados em partidas de futebol em países da Europa e até no Brasil. Às vezes, a discriminação é pela cor da pele, embora as diferenças de tons de pele sejam apenas decorrência da capacidade do gênero humano se adaptar ao meio ambiente e ao clima de cada região do planeta. O respeito às diferenças é fundamental para a convivência entre os povos. As narrativas sobre os negros são associadas à escravização, como se a história do negro não fosse diversificada e destacada além desse período. Para combater preconceitos e discriminação, são necessárias muitas ações. Uma delas atendeu recentemente com um filme de super-herói chamado Pantera Negra. Você assistiu a esse filme? Lançado em 2018, o filme tornou-se um importante instrumento na luta antirracista. A história é sobre um herói negro africano de uma nação super desenvolvida social e tecnologicamente. O jovem adolescente negro se viu retratado e representado de uma forma positiva e o filme alcançou sucesso em todo mundo. O Pantera Negra foi um dos primeiros super-heróis negros da história, criado em 1966 por Stan Lee, o mesmo criador do Homem-Aranha e desenhado por Jack Kirby, que desenhava o Thor e o Quarteto Fantástico. Você vê nas imagens os primeiros gibis do Pantera Negra, rei de Wakanda, nação rica em vibrânio e a mais avançada do planeta, Pantera Negra já estreou, mostrando a sua força ao derrotar o grupo Quarteto Fantástico. O Pantera Negra explodiu nas telas somente 50 anos após sua criação, devido só agora a evolução dos efeitos especiais do cinema permitirem a reprodução, por exemplo, de uma fantástica nação como a de Wakanda. O exemplo de que o filme cumpriu muito bem o seu papel foi a tristeza geral que se abateu sobre o espaço do Pantera Negra nesse ano, com a morte do ator que representou o super-herói no cinema, Chadwick Boseman, que nasceu em 1976 e morreu em agosto desse ano, 2020, com seu carisma, ser um Pantera Negra para sempre lembrado. Se era um personagem de papel nos gibis da Marvel, o Pantera Negra foi vivido no cinema por um ator que, em vez de ser mais um astro do cinema, soube representar a força e os anseios de todos os que lutam contra o preconceito e a discriminação. E para nós que estudamos arte, é muito bom saber que o cinema é considerado a sétima arte. Bem, na atividade de hoje, estamos ligando o nosso trabalho ao Pantera Negra. Sabemos que o Pantera Negra representa uma outra visão do negro e de sua cultura. Uma visão de luta, direitos iguais e até mesmo por compensação de um passado de exploração. Observe bem esse desenho de uma história do Pantera Negra. Sabendo que o Pantera Negra representa um grande poder, crie os textos para completar as falas dos balões desses quadrinhos de uma aventura do Pantera Negra. Tente entender o que está se passando nessa história e depois crie os textos dos balões vazios 2, 3, 4 e 5. Após terminar o seu trabalho, fotografe apenas as frases e poste para a avaliação. Esperamos que você tenha gostado da aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.